Muito boa tarde a todos, a todos que nos escutam via internet. Boa tarde aos ilustres diretores doutor Elvio Guerra e doutora Elisa Bastos. Nós estamos aqui retomando a 28ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, cujo início ocorreu na terça-feira, mas conforme é asseverado ainda na abertura da 28ª RPO, nós tivemos aí a ausência do nosso diretor-geral, doutor André Pepitoni, no tocante à viagem e serviço. E nós também estávamos com ausência do doutor Sandoval Feitosa, que estava de férias, em retorno de férias em trânsito. E naquele dia, na exata terça-feira, também por questões de agenda, no decorrer do dia, em virtude da situação que o setor elétrico vem enfrentando, de crise hídrica, nós tivemos uma série de agendas, o que foi possível apenas deliberar dois processos. Naquela terça-feira, nós deliberamos a EDP, a questão de reajuste tarifário, e deliberamos a homologação parcial do GSF, o que é um processo que está muito aguardado pelo mercado, sobretudo pelo movimento de capitalização da Eletrobras. Ontem, nós tentamos, a sessão foi suspensa, nós suspendemos a sessão na terça-feira, houve uma tentativa de retomar a reunião, também ainda ontem, mas por problemas técnicos não foi possível. O que, naturalmente, nós já conseguimos resolver as questões técnicas, estamos retomando com a 28ª reunião público-ordinária, o que, desde já, eu declaro reaberta. E peço ao nosso ilustre secretário-geral, mas antes, passo a palavra para o doutor Elvio Guerra e para a doutora Elisa, para caso queiram fazer algum informe. Não, obrigado. Sem informe, diretor Efraim. Da mesma forma. Senhor secretário-geral, solicito a V. Exª que apresente os processos decididos por esta presidência e que serão deliberados na data de hoje. Senhora diretora, senhores diretores, senhor procurador-geral e aqueles que estão nos assistindo, na terça-feira foram deliberados os itens 2 e 5, além do bloco. Todos os itens do bloco também foram deliberados e aprovados. Informamos que foram retirados de pauta os itens 4, 6, 7, 8 e 9. E vamos deliberar os seguintes itens na ordem. Item 1 e, na sequência, o item 3. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhora diretora. Senhor secretário-geral, solicito que apregoem o nosso primeiro processo para deliberação nesta data de hoje. Processo 48.500.000.32, barra 2021, traço 33. Assunto. Aprovação da minuta do edital de leilão número 2 de 2021, anel, leilão de transmissão, consolidado após avaliação das contribuições apresentadas nas consultas públicas número 19 e 24 de 2021. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, informo também que não há pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, na reunião público-ordinária realizada em 27 de abril de 2021, a diretoria colegiada da ANEL decidiu por instaurar a consulta pública 19 de 2021, por intercâmbio documental entre 29 de abril de 2021 e 14 de junho, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da minuta do edital do leilão 2 de 2021, com os respectivos apêndices e anexos, destinados à contratação de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de linhas de transmissão, substações e demais instalações integrantes da rede básica do sistema interligado nacional. Em 30 de abril de 2021, o Ministério de Minas e Energia encaminhou para a inclusão, na instrução do processo referido ao leilão, os relatórios R1, R3, R4 e R5, contemplando as instalações de rede básica necessárias para o aumento da confiabilidade no atendimento do município de Macapá, capital do Amapá. Assim, em virtude da inclusão de mais um lote no certame e consoante a excepcionalidade prevista no parágrafo 2º do artigo 9º da 13.848 de 2019, que dispõe sobre a gestão, organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, a diretoria decidiu em 18 de maio de 2021, instaurar também a consulta pública número 24 por intercâmbio documental entre 20 de maio de 2021 e 14 de junho. Ao todo, foram recebidas 90 contribuições oriundas de 16 participantes. A Secretaria Executiva de Leilão, CEL e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT, nos termos da nota técnica conjunta número 30, de 27 de julho de 2021, analisaram as contribuições recebidas e, após consolidação e manifestação favorável da Procuradoria Junto Anel, recomendaram aprovar o edital, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas RAPS e os correspondentes anexos técnicos. Após aprovação pela diretoria, o edital e seus anexos deverão ser encaminhados ao TCU para cumprimento do prazo regimental de que trata o artigo 8º da Instrução Normativa 81 do TCU. Posteriormente, a manifestação do tribunal será publicado o aviso de convocação do edital, considerando eventuais observações do TCU e aprovação por este colegiado, preservando-se o prazo de 30 dias antes da sessão pública do leilão, é o relatório, senhores diretores. Passo para a Procuradoria. Senhor Diretor-Geral Substituto, senhores diretores, a Procuradoria já se manifestou e reitera o pronunciamento pela aprovação do edital. Senhores diretores, nós temos uma apresentação técnica a qual eu solicito para o nosso ilustre secretário-geral, doutor Ricardo Marques, que projete a apresentação. Bom dia, senhora diretora, bom dia, senhores diretores, e bom dia a todos que acompanham esta reunião pública da ANEL. Eu sou o André Tibutino, gerente executivo adjunto da Secretaria Executiva de Leilões, CEL, e vou apresentar a proposta de aprovação da minuta do edital nº 2 de 2021, leilão de transmissão, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas nas consultas públicas nº 19 e 24 de 2021, feita em conjunto pela CEL, pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, e pelo Gabinete do Diretor Efraim Pereira da Cruz. O leilão nº 2 de 2021 está estruturado em 5 lotes, com empreendimentos no Amapá, na Bahia, em Minas Gerais, no Paraná e em São Paulo. São previstos investimentos de R$ 2,7 bilhões e geração de 6.185 empregos diretos, com 750 MVA em transformação e 902 km em linhas de transmissão. Em relação à proposta inicial, colocada na consulta pública nº 19, houve a inclusão do lote 5 de Macapá, composto por linhas de transmissão de 230 KV, interligando a subestação Macapá à nova subestação Macapá 3, adicionando 300 MVA de transformação ao sistema local. Outra alteração foi a retirada das subestações Barigui e Uberaba, no lote 1 do Paraná. Assim, o lote 1 é composto por obras estruturantes para o sistema elétrico e superregião metropolitana de Curitiba, visando viabilizar o atendimento elétrico ao mercado local até o horizonte de 2030. Trata-se do maior lote do leilão, com investimento da ordem de R$ 1,63 bilhão e o maior prazo para a entrada de operação, de 5 anos. O lote 2 busca interligar os setores de 500 KV e de 230 KV da SE Olindina, fortalecendo o sistema de transmissão baiano, com investimento de R$ 133 milhões em um prazo de 3 anos. O lote 3 visa ampliar a interligação da região oeste do estado da Bahia, acrescentando 165 KV de linha de transmissão, com investimento de R$ 158 milhões, dentro de um prazo de 3 anos e meio. O lote 4 busca trazer maior confiabilidade e flexibilidade operativa para a região sudeste, bem como garantir o controle de tensão no sistema de São Paulo, com investimento de R$ 642 milhões em um prazo de 4 anos. O lote 5 visa o aumento da confiabilidade para atendimento ao estado do Amapá, que será reforçado em um próximo leilão, com a linha de 230 KV, Laranjal do Jari, Macapá 3, Circuito 1, que já está prevista para o primeiro leilão de 2022. O investimento atual previsto é de R$ 149 milhões, para ser implantado em um prazo de 3 anos e meio. Neste slide, observamos que as subestações Barigui 2 e Uberaba foram retiradas do objeto desta licitação por conta de mudança na previsão de aumento de carga da distribuidora local, a Copel, a qual não assinou o curso, conforme é previsto na portaria do Ministério de Minas e Energia, nº 279, 2020, enquanto a S. Macapá 3 teve essa tramitação concluída com sucesso até o final do mês de julho. Dentre as contribuições recebidas nas consultas públicas nº 19 e 24 de 2021, destaca-se aquelas que solicitaram alterações em cláusulas contratuais, na minuta do edital e nos anexos técnicos, visando modificar procedimentos de cálculo da RAP máxima, das revisões de receitas, para incluir, dentre outros parâmetros, a volatilidade cambial, o custo de construção durante a obra. O tratamento dado a cada uma dessas contribuições está detalhado no relatório de análise das contribuições, anexo da nota técnica nº 30, 2021, elaborada pela CEL e pela S.I.C.P. Vamos agora apresentar algumas das propostas de melhoria no edital. Conforme o quadro em tela, propõe-se estabelecer um aumento progressivo, escalonado, do valor da garantia de fiel cumprimento, em razão do aumento do deságio oferecido no leilão, observado o limite de até 10% estabelecido na Lei nº 8.666, de 93, em seu artigo 56, parágrafo 3º. Essa proposta visa incentivar lances ponderados e que possam resultar em contratos adequadamente cumpridos, com a efetiva e tempestiva implantação das instalações de transmissão licitadas, sem, entretanto, impor limites aos deságeos a serem oferecidos. Assim, busca-se realçar ao mercado que a redução das receitas operacionais indica um possível aumento de risco de uma inviabilidade financeira dos projetos. Observe-se que não está sendo proposto aumento de valor de multa ou critério de dosimetria, mas somente aumento no valor da garantia para o caso de não pagamento de multa contratual. Valores de multa superiores a 5% do investimento continuam aplicáveis somente no caso de inexecução total do objeto contratado. Essa medida adquire força especial em razão dos recentes sucessos da ANEL no recebimento de multas impostas a agentes que não implantaram empreendimentos de transmissão vencidos em leilão, contratados em 2014 através da execução de garantias de fiel cumprimento. Conforme já aprovado pela diretoria colegiada, na 5ª reunião pública extraordinária, realizada em 27 de maio, quando da aprovação do edital do leilão nº 1 de 2021, recomenda-se também ajustar as minutas de edital dos contratos de concessão deste leilão para incluir a necessidade prévia de autorização da ANEL para eventual antecipação da entrada em operação comercial de instalações de transição de titularidade de partes relacionadas, a fim de evitar interpretações inadequadas e maximizar a competitividade do leilão. Essa recomendação não constou da consulta pública em razão de que o edital do leilão 1 de 2021 foi aprovado após a abertura da consulta pública do leilão nº 2 de 2021. Para minimizar os riscos advindos de excessiva oscilação do momento econômico, caso ocorra, poderão ser realizadas atualizações dos valores estimados para os lotes e dos parâmetros econômicos para uma nova data de referência no mês de outubro de 2021, com a consequente atualização dos valores da RAP máxima de todos os lotes. Com relação ao cronograma previsto, após a aprovação do edital consolidado, ele será encaminhado ao TCU, que terá um prazo de 90 dias para suas atividades de acompanhamento da licitação. Em outubro, está prevista a realização de um workshop de esclarecimentos técnicos e, em novembro, será aprovado e publicado o texto definitivo do edital, com a sessão pública acontecendo em 17 de dezembro de 2021 e os contratos sendo celebrados em 31 de março de 2022. Obrigado e tenham todos um bom dia. Senhores diretores, primeiro agradecer ao nosso ilustre doutor Tiburtino, pela apresentação, fora de forma muito didática, feita para todos nós diretores, mas também para todo o público que nos assiste. Mais um leilão que nós estamos a aprovar um edital, aí naturalmente com algumas inovações, e sempre na busca de chegarmos a atingir aquilo que seja o adequado para as contratações públicas do nosso sistema de transmissão. Nesse, temos aí uma solução estrutural para a questão do Amapá, não preciso aqui adentrar ao mérito, ali nós tivemos uma questão de planejamento que agora vem a ser corrigido, de certa forma, e tal incidente também fez com que algumas outras capitais brasileiras atendidas em mesmo patamar técnico tenham sido refletidos, o que naturalmente haverá aí movimentos de tal forma como está acontecendo no Amapá. nós temos a questão das garantias para imprimir um pouco mais de segurança na execução dos empreendimentos, a gente poderia até trabalhar mais com um título de incentivo para que as coisas verdadeiramente aconteçam, para que nós não tenhamos tantas solicitações de transferências, assim como também não tenhamos aí essa saga em busca em busca de execução de garantias, que é uma verdadeira saga por parte da nossa procuradoria, que a gente sabe das dificuldades, recentemente nós aprovamos um projeto que pretendemos tirar uma espécie de um piloto para tentar uma negociação nesse ambiente, o que a gente sabe que não é algo muito tranquilo e fácil, mas temos para mais de um bilhão de reais aí para serem executados e esse dinheiro poderia estar sendo utilizado de forma muito apropriada para a atenuação de tarifas do país, mas enfim, é o caminho da burocracia que todos nós nos apegamos e que faz parte do processo democrático, então a gente deve seguir todo o rito que é necessário. Então, senhores diretores, feitas essas colocações, eu peço, venha aqui aos demais diretores, haja vista o rito já bem conhecido da agência, para partir diretamente ao dispositivo de voto. Então, com todo o suporte na apresentação feita pelo nosso ilustre doutor Tiburtino, que é um gerente que cada vez nos faz ter a certeza que o time da agência é um time de excelência. Então, senhores diretores, com fundamento em toda a legislação própria e com todo o exposado no voto, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.000.32.2021-33, voto por aprovar a minuta do edital do leilão número 2 de 2021 da ANEL, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas RAPS e os anexos técnicos correspondentes a cinco lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, concessão pública em 17 de dezembro de 2021, na sede da B3SA, nos termos do aviso de licitação, a ser publicada em até 30 dias antes da data da realização do leilão, visando contratar concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados, Amapá, Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Também encaminhar a minuta do edital do leilão número 2 de 2021 e seus anexos para apreciação do TCU nos termos da Instrução Normativa 81 de 2018. Autorizar os representantes das interessadas em participar do leilão a requerer o acesso ou visita até 6 de dezembro de 2021 às subestações nas quais as instalações... Só um minutinho, senhores diretores. Perdão, senhores diretores. Coisas de home office para quem tem um bebezinho de um ano em casa. Dois, encaminhar a minuta do edital do leilão número 2 de 2021 e seus anexos para apreciação do TCU nos termos da Instrução Normativa 81 de 2018. Autorizar os representantes das interessadas em participar do leilão a requerer acesso visita até 6 de dezembro de 2021 às subestações dos quais as instalações de transmissão licitadas serão conectadas mediante prévio agendamento e, por último, determinar que as respectivas concessionárias titulares dos empreendimentos inclusos neste leilão efetivamente agendem e autorizem a partir da aprovação deste voto o acesso visita solicitado no menor prazo possível é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também voto do relator senhores diretores eu declaro que a diretoria por unanimidade do presente resolveu aprovar a minuta do edital do leilão número 2 de 2021 anel incluindo o objeto as receitas anuais permitidas RAPS e os anexos técnicos correspondentes a 5 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica com sessão com sessão pública normativa 81 de 2018 bem como autorizar os representantes das interessadas em participar do leilão a requerer acesso visita até 6 de dezembro de 2021 as substações das quais as instalações de transmissão licitadas serão conectadas mediante prévio agendamento e por último determinar que as respectivas concessionárias titulares dos empreendimentos inclusos neste leilão efetivamente agendem e autorizem a partir da aprovação deste voto o acesso visita solicitado no menor prazo possível solicito ao nosso ilustre secretário-geral que apregue o próximo processo da nossa pauta próximo item item 3 processo 48.500 005032 barra 2020 traço 49 assunto reajuste tarifário anual de 2021 da Equatorial Energia Pará a vigorar a partir de 7 de agosto de 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra a Equatorial Pará é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 2,2 milhões e 770 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 5 bilhões de reais em 6 de agosto de 2020 foi aprovado o reajuste de tarifário anual de 2020 para a Equatorial Pará conforme resolução homologatória 2.750 onde as tarifas foram em média reajustadas em 2,68% em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução 885 resolução normativa que regulamentou o decreto número 10.350 de 18 de maio de 2020 o qual criou a conta COVID a denominada conta COVID destinada a capturar recursos para as distribuidoras com vistas ao enfrentamento do estado de calamidade pública provocado pela pandemia COVID-19 a fim de manter a sustentabilidade do setor elétrico e conter aumentos tarifários durante a primeira fase da pandemia na sessão de sorteio público ordinário número 6 de 2021 fui designado relator do processo e por meio da carta 57 de 27 de julho de 2021 a Equatorial Pará solicitou a inclusão no atual processo tarifário de reversão dos valores oriundos de créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-PASEP e da COFINS já compensados e a compensar no montante de 623 milhões de reais em 28 de julho de 2021 a superintendência de gestão tarifária encaminhou ao Conselho de Consumidores da Equatorial as planilhas de cálculo do reajuste conforme dispõe a resolução normativa número 652 de 17 de março de 2015 por intermédio da nota técnica número 167 de 28 de julho de 2021 a SGT consolidou o cálculo da revisão do reajuste tarifário de 2021 para essa concessionária de distribuição é o relatório procuradoria senhor diretor realtor a procuradoria não se manifesta por parecer nos casos de reajuste e exatamente em razão de se tratar de uma atuação extremamente vinculada da agência nacional de energia elétrica pela aplicação direta das cláusulas do contrato de concessão e do pro-ret então a procuradoria se manifesta pela aprovação do reajuste tarifário eu vou pedir licença aqui para a diretora Elisa o diretor Efraim para solicitar uma apresentação técnica da SGT e peço então a secretaria geral por favor que faça a transmissão da apresentação Bom dia a todos sou Charles Rocha em nome da superintendência de gestão tarifária farei a apresentação dos resultados do reajuste tarifário anual de 2021 da Equatorial Pará distribuidora de energia inicialmente apresento o efeito médio ao consumidor de 9,01 contribuíram para este efeito a variação dos itens econômicos sendo os três primeiros indicados no gráfico relacionados aos custos não gerenciáveis os quais compõem a denominada parcela A com impacto total de 3,18% a variação dos custos de distribuição que representa os custos gerenciáveis relacionados às atividades da distribuidora denominada parcela B com impacto de 13,86% adicionados aos itens econômicos temos a contribuição dos componentes financeiros aqueles que entram para compensação no próximo ciclo tarifário com impacto menos de 9,82% os que saem considerados no processo de 2020 com impacto de 1,79% na tabela de tarifas por grupo tarifário observa-se que o efeito médio de 9,01% não é igualmente percebido por todos os consumidores tendo em vista a variação dos itens de custos que compõem a tarifa que são relações estabelecidas conforme a classe de consumo níveis de tensão e horário de consumo associado aos custos construtivos de rede necessários para os respectivos atendimentos para consumidores do subgrupo B1 composto por consumidores residenciais convencionais baixa renda e tarifa branca o efeito médio é de 8,02% o que significa dizer que para cada R$ 100 faturados atualmente com o reajuste o consumidor passará a pagar R$ 108,02 passo agora para a análise dos componentes econômicos que impactaram o reajuste em cargos setoriais instituídos por lei para viabilizar a implantação de políticas públicas impactaram o reajuste em 4,54% destaca-se a contribuição de 3,84% devido ao recolhimento da CDE contra a COVID destinado ao pagamento do empréstimo referente à conta COVID custos de transporte relacionados ao transporte da energia da geração à distribuição impactaram o reajuste em 0,37% destaca-se a contribuição de 0,4% referente à redução dos custos de rede básica e rede básica fronteira decorrente do reperfilamento dos pagamentos financeiros associados à RBS compra de energia impactou o reajuste em 0,99% destaca-se o efeito de menos 4,15% referente à redução do custo médio de atendimento ao sistema isolado em função do desconto adicional para a Equatorial Pará instituído pela lei 14.146 de 26 de abril de 2021 quanto aos custos de distribuição o impacto foi de 13,86% devido à atualização pelo IGPM de 33,75% descontado do fator X componentes financeiros incorporados no processo tarifário destaca-se a CVA em processamento de compra de energia com impacto de 2,04% devido à variação dos custos de contratos merece também destacar o montante do financeiro negativo relacionado às ações para mitigação do efeito com impacto total de menos 16,38% sendo as principais contribuições a reversão do empréstimo da conta Covid com impacto de menos 4,29% e o passivo financeiro reconhecido pela distribuidora referente aos créditos de PIS e COFINS devido à retirada do ICMS na base de cálculos referidos tributos com impacto de menos 11% o total dos componentes financeiros incluídos no reajuste atual é de menos 9,82% esse gráfico apresenta o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país a tarifa da Equatorial Pará passará da terceira posição com R$ 703,21 para a primeira posição com R$ 765,96 o MWh já nesse gráfico observa-se a evolução da tarifa B1 residencial da Equatorial Pará nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais de inflação a variação total da tarifa B1 foi de 93,8% enquanto o IGPM e o IPCA tiveram variação de 118,9% e 66,3% respectivamente considerado o mesmo período o impacto acumulado ficou portanto entre os indicadores inflacionários verifica-se na representação gráfica a participação dos custos e tributos na composição das tarifas com os seguintes percentuais energia 25,2% distribuição 34,5% transporte 7,2% encargos setoriais 7,1% e tributos 26% Finalizo a apresentação dos resultados do reajuste tarifário anual de 2021 da Equatorial Pará Muito obrigado Eu quero agradecer aqui ao servidor Charles Rocha da SGT pela apresentação que fez que uma apresentação como puderam ver é ao mesmo tempo detalhada com os números do reajuste tarifário da Equatorial Pará e objetiva muito objetiva apresentando aí os principais tópicos e números envolvidos nesse reajuste e face a essa apresentação diretora Elisa diretor Efraim eu vou solicitar a licença para não ler a fundamentação porque estaríamos apenas repisando alguns pontos que foram já detalhados pelo Charles Rocha e dizer também que além disso esse voto estava disponível na internet desde segunda-feira mas antes de ainda assim embora não fazendo leitura da fundamentação eu quero antes de ir para o dispositivo fazer alguns comentários breves os números apresentados pelo Charles mostram um efeito médio de 9,01% no reajuste sendo 8,68% na baixa tensão e 10,28% na alta tensão parcela B da Equatorial Pará conforme o contrato de concessão é reajustado pelo IGPM que nos últimos meses nos últimos 12 meses acumula uma alta de 33,75% além disso pela característica da área de concessão da Equatorial Pará o estado é um o estado do Pará ele é um estado de grande extensão territorial e com consumidores dispersos nesse território a parcela B representa 34,5% da tarifa por esse motivo a parcela B contribuiu para um reajuste em média de 13,86% das tarifas para os consumidores que são atendidos pela Equatorial chegar ao resultado final de 9,01% diretor Efraim somente foi possível devido aos esforços que a ANEL tem realizado com o objetivo de atender na medida do possível os reajustes tarifários e com a colaboração da própria concessionária que é importante ressaltar o papel da concessionária e o esforço da concessionária para minorar os impactos tarifários sobre os consumidores brasileiros já estão sofridos e aqui nesse caso especialmente o Estado os consumidores do Estado do Pará nesse tema eu registro a utilização da compensação dos créditos de Piscofins no valor de 623 milhões um número expressivo diretor Elisa diretor Efraim que corresponde a cerca de 67% do total de créditos habilitados pela distribuidora junto à Receita Federal sem a utilização desses créditos não seria seguramente não seria possível atingir esse nível de reajuste frente à atualização do IGPM que está nos contratos de concessão da Equatorial Pará feitos esses comentários eu peço licença para passar diretamente ao dispositivo diante do exposto e do que consta nos autos do processo número 48.500 0050-32-2020-49 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Equatorial Pará distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 7 de agosto de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,01% sendo 10,28% para os consumidores em alta tensão e 8,68% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial Pará estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica à Equatorial Pará de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão faço aqui das minhas palavras a do nosso ilustre doutor Elvio Guerra sobretudo pela importância da utilização físico-fí num mecanismo de atenuação tarifária é um mecanismo este que tem sido usado aí em outros reajustes e que tem se mostrado aí a nossa a a nossa última alternativa né em muitos processos tarifários que que verdadeiramente tem impactado aí algumas tarifas no Brasil só parabéns ao doutor Elvio primeiro por ter tabulado essa negociação junto com a com a Equatorial e ter resultado ainda que que em números que a gente até entende que são números altos mas são números que são muito muito menores do que o que verdadeiramente se aplicaria então parabéns ao doutor Elvio pela pela condução do processo e decidindo que não há mais discussão no processo em votação voto com o relator também acompanho o relator senhores diretores e peço ao nosso ilustre secretário geral que me encaminhe aqui o dispositivo porque o meu sistema acabou de de sumir aqui pode encaminhar aqui no nosso nosso chat doutor Ricardo já estamos caminhando diretor tendo a votação cida por unanimidade dos presentes a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da equatorial para a distribuidora de energia se avivorar a partir de 7 de agosto de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,01% sendo 10,28% para os consumidores em alta tensão e 8,68% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da equatorial para estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e ainda homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a equatorial para de modo a custear os descontos retirados na estrutura tarifária senhores diretores sendo este o último processo da pauta só me resta agradecer doutor Elvio e doutora Elisa e perguntá-los se tem algum informe a fazer ao final dessa nossa reunião diretor Efraim eu gostaria de fazer não exatamente um informe mas eu queria fazer eu acho que está sem microfone eu estou com o microfone ligado não sei se não, ainda não voltou está ouvindo agora? sem informes diretor Efraim conseguiu ouvir agora diretor Efraim doutor Elvio está sem microfone eu não estou escutando é diretor Elisa me ouve? não, pelo jeito não agora chegou a estou pedindo aqui o auxílio da nossa equipe fazendo um teste agora voltou doutor Elvio ok, obrigado obrigado diretor Efraim eu queria apenas fazer uma observação eu acho que é muito importante fazer isso nesse momento em que nós tivemos aí uma sequência de interrupções na nossa na nossa reunião pelos motivos já apontados aqui pelo diretor Efraim mas eu quero fazer aqui um agradecimento a nossa equipe que esteve aqui permanentemente tentando colocar a reunião no ar e faço aqui uma referência ao Paulo ao Cássio ao Arthur ao Gilmar a Bete que nos dá apoio aqui na secretaria a Thelma também que nos dá apoio aqui na secretaria ao Diego ao Carlos e fazer aqui também obviamente uma referência especial aqui ao Ricardo secretário-geral ao Daniel Dana que é o adjunto do Ricardo ao procurador-geral que também esteve aqui tentando fazer com que as coisas funcionassem bem e especialmente diretor Efraim fazer aqui um agradecimento pela compreensão daqueles que acompanham e que assistem as nossas reuniões e acompanham as nossas reuniões pela internet e pelo Youtube e pedir aqui desculpas porque eu acho que vale sempre pedir desculpas pelos fatos ocorridos aqui mas conseguimos chegar a bom termo e isso foi é o que importa o resultado é o que importa e tivemos aqui uma reunião que começou na terça-feira e terminou na sexta mas com um bom resultado então era essa observação que eu gostaria de fazer eu creio doutor Elvio que essa reunião ela bateu recorde de tempo aberto né mas é conforme vossa senhoria acabou de colocar né em tempos de home office a gente tem essas dificuldades os sistemas são falhos a gente tem as questões das agendas de cada um dos diretores mas eu creio que o senhor fez um agradecimento de forma muito acertada a toda a equipe do nosso ilustre secretário-geral doutor Ricardo que de forma muito muito profícua estiveram aí sempre atentos e apostos uma para compatibilizar as agendas dos diretores e segundo para compatibilizar as questões técnicas envolvidas na transmissão lembrando que eu creio que deve ser uma das únicas agências que tem reuniões todas as terças-feiras e suas reuniões transmitidas ao vivo então parabenizar não só ao time da SGE mas a todo o time da ANEL que tenha sido de certa forma protagonista nesse ambiente de transmissão das nossas reuniões públicas ordinárias feito todas essas falas nosso ilustre secretário-geral eu só tenho a declarar encerrada a 28ª reunião pública ordinária da diretoria desejando aos meus ilustres colegas diretores ao nosso secretário-geral ao ilustre doutor Luiz Eduardo nosso procurador-geral da ANEL e a toda a equipe que nos nos acompanha que a equipe técnica e aos que nos ouvem um bom final de semana um final de semana abençoado que Deus nos proteja oi o rei não 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 E aí E aí